A bola toda agora pra frente Agradeço os presentes também Agradeço em nome de todos Eu só estou representando aqui toda essa equipe que trabalhou Bem, lembrando novamente Que sempre tem que dar alguns recadinhos Banheiro no sextantar feminino Banheiro masculino no quinto dar Tem bebedor ali fora Entre essa palestra que entra agora É a próxima que a gente vai fazer os sorteios Pra quem quer participar Tem ali os papéis É só colocar o nomezinho Lembrando que o ano que vem o nosso encontro É quase certeza absoluta Que vai acontecer em setembro O Sesc já passou pra gente Mais ou menos Mais ou menos, né Mais uma pré-data que a gente quer fazer na primavera O ano que vem E vai ter uma grande surpresa pro ano que vem Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Que o evento vai Crescer muito E não vai ser só Gerveta Então vai ter outras coisas Ligadas ainda Vai ser a mesma coisa A gente não vai mudar Vai continuar Exatamente igual 1kg de alimento pra entrar 2kg de alimento pra entrar A gente provavelmente vai ampliar Vai ser 2kg de alimento pra entrar 2kg de alimento pra entrar Na parte da tarde Sejam bem-vindos Em nome de todos Vamos partir, né Pra próxima palestra Porque a gente tem muito assunto ainda pra falar hoje Não posso esquecer nunca de agradecer Todos os apoiadores Todo mundo Que eu sei que muita gente aqui ajudou a divulgar o evento Através das redes sociais E das malas diretas Muito obrigado De coração mesmo Aos apoiadores Aos apoiadores O Apana A Casa Moccha O próprio Instituto Naradeva A todos os palestrantes Que ajudaram também a divulgar Muito obrigado Muito obrigado mesmo De coração Se não fossem vocês ajudando a divulgar A gente não consegue o público Que a gente precisa Lembrando também Que toda a parte dos slides Estão no site do Narade Desculpa Da associação No ayurveda.org.br Dentro de duas semanas Por favor, gente Não me mandem e-mail amanhã Eric, cadê os slides? Amanhã é meu dia de descanso Pelo amor de Deus Eu estou sem dormir há dois dias direto Estou indo dormir quatro horas da manhã Para preparar tudo Não dá Eu preciso de um dia de descanso A gente tem que tentar seguir o ayurveda Mas nesses dias não dá A gente pede ajuda a Bram Como eu falei De manhã E seja o que Deus quiser É mais ou menos isso Bem Não período da tarde A gente vai ter mais três palestras A primeira palestra agora Vai ser com a Laura Pires Sobre alimentação hervética Na saúde da mulher Depois nós teremos a palestra A Ayurveda e o parto Preparando para bem nascer Para a doutora Ana Paula E no último horário Para finalizar Com a Sabrina Ayurveda Para a mulher moderna Onde ela vem trazer Uma abordagem bem interessante Sobre o assunto Bom, agora eu gostaria de chamar A Laura Que veio do Rio Para palestrar Para palestrar sobre esse assunto A Laura Pires É terapeuta hervética Formada pelo Ganga Spa Com especialização em herbologia Nutrição e culinária hervética Pela International Academy Aferveda e Puna Na Índia Com viagens ao Oriente Aprendeu a cuidar mais A saúde física Mental e espiritual Encontrou na Índia Um caminho para a completa saúde E um direcionamento Pela mais pura essência Ministra cursos e palestras Sobre a Ayurveda Por todo o Brasil Além de consultorias individuais Em terapia alimentar e política É colunista da revista Yoga Journal Brasil Então, seja muito bem-vinda Muito obrigado pela presença Obrigada, Eric Obrigada, Sabrina Gostaria de agradecer também Ao Paulo Que me convidou Que me deu essa oportunidade Junto com a Eric e a Sabrina De estar aqui Para contar um pouquinho Da minha experiência Para falar um pouquinho Para vocês sobre a Ayurveda Sobre a alimentação Bem-vindos A mais uma rodada de palestras E antes de começar Sobre a alimentação Especificamente Sobre a Ayurveda Sempre antes de começar As palestras Eu gosto de falar Um pouquinho Do motivo De eu estar aqui Um pouquinho Do motivo De eu estar Compartilhando A Ayurveda O que me trouxe Até esse caminho O Eric estava falando Hoje de manhã Que um dos objetivos Dos objetivos Da Ayurveda A questão De moksha De encontrar Libertação De você encontrar Seu Dharma E no momento Eu tinha Eu tinha um contato Com a Índia Eu já tinha ido A Índia Para passear Como uma turista Mas eu nunca tinha Me aprofundado No que realmente A Índia tinha Para me mostrar E o que ela poderia fazer Por mim E por tantas pessoas E em 2005 Eu tive um diagnóstico De esclerose múltipla De similização Do sistema nervoso E eu perdi Parte da visão Perdi a visão Periférica Eu tinha Muita dificuldade De andar Eu perdi Parte dos movimentos Do corpo Perdi a sensibilidade A doença A doença Avançou muito rápido E dentro De um prognóstico Da medicina convencional Eu não vi Muita saída Eu sabia Que pela medicina Convencional Não tinha cura Que existia Um tratamento Para ajudar E eu fui fazer Uma tentativa Na Índia Sem saber Exatamente O que ia acontecer Fazer uma tentativa Com a Envega E foi uma tentativa Que deu certo Então a Envega Chegou por mim Chegou no meu caminho Nesse sentido Eu tive uma doença Muito séria E eu fiz um Pachacarma Que é um processo De desintoxicação Quem conhece O Orbeda Por 21 dias Eu fiquei internada Em um hospital E limparam Meu corpo Me ajudaram A abrir Meu coração A minha alma E ter um outro entendimento E a partir daí Quando eu voltei da Índia Depois desses 21 dias Já enxergando Completamente Eu já levei Cerca de um ano e meio Para poder recuperar A locomoção A luta Andar normalmente Eu falei Eu vou estudar isso Eu quero entender O que fizeram comigo Eu quero entender Como é que eles reverteram Essa situação No meu corpo Na minha mente Todo esse meu estado Uma coisa que me marcou muito Quando eu conheci a Envega Foi o que o médico Me falou No momento que eu cheguei Na Índia No hospital E essa foi Uma grande Uma grande sabedoria Mais do que todo O tratamento Do que todos os remédios Do que toda a alimentação De todas as práticas E eu perguntei para ele Quando eu cheguei lá Quando que começa o tratamento Ele falou O tratamento começou Lá no Brasil No momento que você tomou A decisão De fazer a mudança De acreditar em você Te parar e olhar para você Eu vou transformar É esse o momento Então o momento da sua cura O momento da sua melhora Da sua descoberta Foi lá Na hora que você fez Essa escolha Então quando você faz a escolha Eu sempre falo para as pessoas Hoje trabalhando Que quando vem Buscar Resenvolvendo através do meu trabalho Que o meu foco é a alimentação Eu sempre digo para as pessoas Se permita Se permita por uma semana Por 15 dias É Vivenciar um pouco Do sadhana Do nosso dinachara Da rotina diária Do avivio E aí Você vai ter experiência Você vai ver Com medidas simples No seu dia a dia Na sua alimentação Atividade física Nas limpezas do corpo As aplicações de óleo Você vai ver que Nessas medidas simples Na sua saúde O seu bem-estar Vai mudar muito Porque Dentro do avivio Não é só alimentação Que resolve tudo A gente vai falar de alimentação Mas o avivio É apenas um dos pilares Para você ter saúde Dentro do sadhana Da rotina diária A gente deve Limpar o corpo A gente deve Tomar banho A gente deve Implicar óleos no corpo A gente deve Fazer limpeza Das vias respiratórias Dos ouvidos A gente deve A gente deve Ter uma prática espiritual A gente deve Ter um caminho O avivio não recomenda Você vai ter Essa ou aquela religião Você vai ter Um caminho espiritual Você vai ter Um momento Do dia Que você vai parar E vai refletir Vai ter um momento Que você vai refletir Sobre os seus hábitos Sobre os seus comportamentos Vai reverenciar Ao Deus Você vai escolher Aquilo que você quer Dentro de um caminho espiritual Você vai ter uma prática De atividade física Algumas pessoas Vão fazer atividades Mais tranquilas Mais pacíficas Aquelas pessoas Mais agitadas Que não conseguem parar muito Que a gente conhece Um pouco de vida Que são as pessoas vata Então essas pessoas vatas Têm uma tendência A querer fazer um monte De coisa ao mesmo tempo De correr De pensar demais Então essas pessoas Vão procurar ter Atividades mais pacíficas As pessoas pita Que são já as pessoas Bem ativas Bem determinadas Também vão procurar Um outro tipo De atividade física As pessoas cafam Que não gostam de fazer Geralmente não gostam De fazer atividade Gostam de ficar deitadas Pela televisão Vão procurar Uma atividade mais aeróbica Vão caminhar Mais vão correr Então vão procurar Atividades onde Ela vai estar em grupo Para estimular Ela fazer Então você tem Que ter essa prática E a alimentação É um dos fatores Para você ter saúde E é muito importante E é muito importante Já de Para começar Para vocês poderem entender Entender a diferença De que A alimentação Aeróbica Não significa Comida indiana Muitas pessoas Muitas pessoas Têm essa noção Ah Comida Aeróbica Comida indiana Eu vou ter Comer comida indiana Todos os dias Para ter uma vida Aeróbica Não Você vai entender Os conceitos Do Ayurveda Você vai entender Como isso Como adaptar isso Para a sua realidade Como adaptar isso Para a sua vida Porque o conhecimento É uma tradição Milenar Mas você tem como Adaptar isso Para É uma ciência Tão antiga Mas ela é muito atual Porque você pode Aplicar ela No seu dia a dia E vocês vão ver Que são medidas simples Que você deve fazer Para você ter mais saúde E principalmente As mulheres Porque o nosso foco Aqui hoje É falar sobre A alimentação Na saúde Da mulher Então as preocupações Da mulher Em relação Aos níveis Hormonais Por quê? Porque as mulheres É uma tendência Todas as mulheres Vão entrar na menopausa Então A gente deve prevenir Então o Ayurveda Ele tem esse foco De prevenção O Ayurveda Ele ajuda A curar as doenças Curar as patologias Para que você Abra o caminho Para você Entrar em contato Com o seu ser Para que você Entre no seu Dharma Entre no seu O seu caminho E aí Você Escolhendo Uma alimentação Correta Vamos lá Sobre alimentação Indiana Então Não vamos comer Comida apimentada Vamos fazer Uma alimentação Ayurvédica Temos que comer Pimenta Todos os dias Não Vamos escolher Aquilo que é Melhor Para cada uma Das pessoas Para cada um Do biotipo Então as mulheres Vão se prevenir A gente vai falar Um pouquinho Sobre isso Como a gente Prevenir as patologias Das mulheres A menopausa Não é uma doença Todas as mulheres Vão passar por isso Que é no momento Mais vata Da vida Então como a gente Se preparar Para esse momento É tudo prevenção O nosso foco Aqui do Ayurveda É a prevenção Então Que medidas Dentro do Ayurveda A gente considera Como prevenção Como tópicos Importantes Para a sua alimentação Saudável Do Ayurveda Dentro do Ayurveda A gente tem o conceito Dos alimentos Né Dos nossos Seis sabores Todas as refeições Elas devem conter Os seis sabores Então quais são os sabores O doce O salgado O ácido O azedo O picante O amargo E o adstringente Todos esses sabores Eles devem estar presentes Na nossa alimentação No nosso café da manhã No nosso almoço No nosso lanche Os vatas Podem fazer um lanchinho a mais Podem comer um pouquinho mais Os cafos já vão comer menos E aí no nosso jantar Então As pessoas que são vata As mulheres vata E a menopausa A idade Dentro do Ayurveda A gente fala Quando a gente é criança A gente está num período Cafa da vida É um período de crescimento Então nós devemos Então nós devemos Nos alimentar Com substâncias Que vão ajudar A nutrir o nosso corpo Que vão ajudar O nosso corpo A crescer A os nossos ossos Se desenvolverem Os nossos músculos Se desenvolverem A gente precisa De nutrição Então todos nós Mesmo Uma pessoa sendo vata Uma pessoa sendo Cafa Ou uma pessoa Sendo fitida Todas estão no processo Estão no momento Cafa da vida Depois Durante a fase madura Todos nós Passaremos por uma fase pida Uma fase onde as coisas vão acontecer Uma fase das explosões Dos hormônios A fase onde a gente vai começar a reagir A gente vai realmente agir no mundo Então na nossa maturidade E depois a gente começa A entrar na velhice Na idade avançada Que é o período vata Então todas as pessoas vão passar Quem já é vata Vai ficar mais vata ainda Então as mulheres Que já são mais magras Que já são aquelas mulheres Que durante a vida Estavam sempre sentindo Uma dor no joelho Uma dor no ouvido Uma dor de cabeça Muita cólica Então aquelas mulheres Já eram vata A tendência a ficar mais vata Então as mulheres vata Tem que ter um cuidado maior As mulheres pita Elas também tem que se cuidar Porque mesmo sendo uma fase vata Os desequilíbrios de pita Eles podem estar alterados A gente vai falar sobre a menopausa As mulheres pita São aquelas que mais sofrem Dos calorões Porque a menopausa É no momento vata Mas se você acumulou muito pita Muito calor no corpo A tendência que você sofra Dos calores Em excesso E as mulheres cafas Que são aquelas mulheres Mais calmas Mais tranquilas Que tem tendência A ganhar peso Na menopausa Por exemplo Nesse momento mais vata Elas tem uma tendência A ganhar mais peso ainda E tem dificuldade De perder peso Então por isso é importante Durante toda a vida Você prevenir Você cuidar todo dia Da sua saúde Para você ficar bem E aí dentro da alimentação Alguns tópicos importantes Como eu falei A gente tem que ter Os seis sabores Na nossa refeição Então o doce O salgado O amargo O picante O adstringente Quem que eu esqueci O ácido Então as pessoas Que são vata As mulheres vata E aí a gente vai Prevenir os desequilíbrios Vata As mulheres vatas Vão predominar Quais sabores Ou se você tem Um desequilíbrio vata Você vai predominar Quais sabores Para você entrar Em equilíbrio Na sua saúde O sabor doce O sabor salgado E o sabor ácido Ácido ou azido Esses são os sabores ideais Para você equilibrar Os vatas E depois A gente tem As gafas Os gafas vão priorizar Os alimentos opostos Aos de vata Que é o adstringente O amado E o picante Mas nesse momento Enquanto o vata Ficar desequilibrado Tem que Maneirar os dois Então tem que tentar Equilibrar esses seis sabores O máximo possível As gafas As que devem tomar Bastante cuidado Também Porque tem um doce Ao oposto Digamos assim E aí Pode aumentar demais Também o vata E aí as pitas O que as pitas vão comer As pitas vão Priorizar O sabor doce O sabor amargo E o sabor adstringente Esses são os sabores ideais Para vata Pita E cafa Mas quando Você tem desequilíbrios Dentro da menopausa E também Você pode Ter TPM Vata Ter TPM Pita Ter TPM Cafa Tem vários tipos De TPM Cada mulher Sofre de um jeito Tem mulheres Que não sofrem nada Então Tem mulheres Que tem Uma TPM Que dá muita fome E precisa de Muito doce Tem mulheres Que tem uma TPM Que fica extremamente Irritada É uma TPM Mais pita Mais brava Quando elas perdem Mais a paciência Tem uma TPM Onde as mulheres Ficam mais Melancólicas Chorando Não querem Falar com outras pessoas Aí você já tem Uma TPM Cafa Então a gente Começa a perceber Que dentro do Ayurveda O Ayurveda Ele vê Por isso que ele vê Cada um De uma maneira Não existe uma fórmula Geral Tá com TPM E você toma Esse remedinho Que é o que o Eric Estava falando antes É a questão da Alopatização Do Ayurveda Você querer utilizar Alveda Igual Alopatia Tá com dor de cabeça Toma esse remédio Que tipo de dor de cabeça É essa? Que tipo de enxaqueca Que você tá tendo? Então você tem que entender Ah, tá na menopausa? Mas que tipo de sintomatologia Essa menopausa tem? Quais são os alimentos Que a gente pode dar Pra te ajudar? Então depende Cada pessoa O organismo é de uma maneira E cada pessoa Você passa por essas fases De uma maneira diferente Porque existem Os fatores externos Existe o clima Da cidade Onde você vive Existe o tipo De trabalho Que você tem Então a maneira Como você reage Os nós mentais Que você tem Os traumas Que você tem Então isso tudo Influencia Como que o seu corpo Vai reagir Então a gente Falou sobre os seis sabores Outros fatores Muito importantes Que devem se levar em conta Para você ter uma alimentação De prevenção Não utilizar nenhum tipo De produto industrializado Embalado Em caixinha Preparado Pronto O que estiver pronto Lá no supermercado Foi processado Isso eu sempre falo Para as pessoas Não existe Não existe Ah, foi Tá pronto Já comprou pronto Não Isso não existe Então Nada industrializado Queijo que fica guardado Numa caixinha Que não estraga Fica lá Dois, três meses Um ano Dentro de uma caixa Fora da geladeira Isso não existe Então alimentos industrializados Processados Por quê? Porque eles recebam o corpo Eles geram toxinas O corpo não consegue Eliminar Completamente Esses alimentos Existem várias doenças Hoje Que a própria medicina Convencional Ou em vida Também não tem Tratamento Para várias doenças As pessoas A medicina Não consegue encontrar As causas E a gente começa A perceber Que tem várias substâncias Que a gente está consumindo Que não é estudo Suficiente E não há interesse Em estudar O que que essas substâncias Causam no nosso corpo Ferina, lanina A própria medicina Está vendo hoje Que esses adoçantes sintéticos Eles estão tendo relações Grandes com doenças neurológicas O Parkinson Alzheimer Então na idade avançada Onde o VAPA Já está mais desequilibrado Então essa é uma tendência E a gente vê tantas substâncias Que a gente não tem necessidade Se você não tem diabetes Você não tem por que consumir Um adoçante sintético E se você tem diabetes Porque você não pode comer a chuca Você ainda vai avaliar A possibilidade De utilizar Um outro adoçante natural Então você quer um adoçante Usa uma estélia Usa o mel de agave Consome menos açúcar Não consuma alimentos artificiais Margarina não existe Dentro da erveda A gordura ideal Para a gente consumir É o Gui Que é a manteiga clarificada A gente pode consumir também Outros óleos Como óleo de coco Óleo de girassol Para cozinhar Mas a gordura ideal Para cozinhar É o Gui As mulheres Dentro da menopausa Onde o VAPA Está alterado Principalmente Gui Gui é uma substância É o ouro líquido Que a gente chama Dentro da erveda Então Nada de sintético Temos inteiro Com seis sabores Outro fator importante Não consumir Bebidas geladas As bebidas Têm que ser todas Em temperatura morna Ou quentinha Por quê? Porque quando você Consome alimentos frios Alimentos gelados Bebidas geladas Eles diminuem O metabolismo O corpo tem que fazer Um esforço maior E aí você diminui O seu fogo digestivo Para o erveda A raiz das nossas patologias Está no nosso acne Está no nosso fogo digestivo Se a gente consumir substâncias Consumir alimentos Que vão apagar O nosso fogo digestivo As doenças Você vai ter mais toxina Você vai ter mais formação de ânula E consequentemente Vão começar a desenvolver Desequilíbrios Que vão me acumulando E vão gerar as patologias Então isso é muito importante Manter o fogo digestivo Em equilíbrio Nem sem fogo Nem com fogo digestivo Demais Então Gorduras corretas Escolher as gorduras certas Para a sua refeição Para você preparar Os seus pratos Que é o guio O óleo de girassol O óleo de coco E aí você também Não vai beber Na água gelada Nunca vai beber Durante as refeixões Vai beber Entre as refeixões Se você tiver que beber Líquido durante a refeição Você vai beber Um pouquinho de chazinho morno Para ajudar Nessa refeição Mas você vai evitar As bebidas Durante as refeixões Você bebe Um 51 bolinho Água morna Ou um chazinho E vai beber O café Junto com a refeição Nem um suco Mate Aqui em São Paulo As pessoas não tem muito hábito Mas lá no Rio Todo mundo toma Muito mate gelado Com limão Durante as refeixões Ou refrigerante Eu sempre Quando eu atendo as pessoas Eu pergunto Você tem uma boa digestão? Ah Tem Uma excelente digestão E aí você toma Uma Coca-Cola Junto com Com o almoço Você nem sabe Se você tem Uma boa digestão Porque a Coca-Cola Está lavando Tudo que você está comendo Então Faz a experiência Fica uma semana Sem a Coca-Cola Aí vamos ver O que que Só isso Vamos tirar só isso Não precisa nem Trocar tudo Só tira a Coca-Cola E a gente vai ver Como é que você está digerindo Então Aos poucos Você vai fazendo As alterações Para você ir sentindo Os benefícios Outros pontos Também favoráveis Para você melhorar A sua saúde Em relação à alimentação Existe dentro do Ayurveda O conceito dos alimentos Contraditórios O que que significa isso? São alimentos Que combinados Eles prejudicam A digestão Porque são alimentos De digestão A digestão A feita de forma É diferente A digestão De certos alimentos É mais fácil Do que da outra E aí você acaba Gerando mais toxina E mais patologia Então O que que você Que tipo de alimento Você Que a gente chama De alimentos incompatíveis Dentro do Ayurveda Que a gente não pode misturar A gente não pode misturar Laticínios Com frutas Com leite Com iogurte Com fruta Aquela vitamina De leite com banana Aveia E mel Sou super saudável O café da manhã É leite, banana Mel Não Era melhor você Estar tomando O seu café preto Com pãozinho Com manteiga Do que Estar tomando O seu leite com banana Então Por que? Porque a digestão do leite Ela é completamente diferente Da digestão da fruta E aí você vai acumular toxina Você vai gerar muito muro Existem vários estudos Dentro do Ayurveda Que mostram Uma relação grande Entre doenças de pele Em vermelidão Ou ser as alergias Devido ao consumo diário De vitaminas De leites com frutas De iogurte com fruta Então tem que tomar muito cuidado Essas combinações Elas não devem ocorrer Então Laticínios com frutas Carnes Com laticínios Carne com queijo Frango com queijo Carne vermelha Peixe Então Você não vai consumir Nenhum tipo de carne De proteína Animal Com laticínios Você também Não vai consumir Ovos Não só as carnes Mas os ovos Com leite O bolo Todo mundo acostumava A fazer Bolo com leite E ou Acabou Dentro da orveda A gente percebe Que essa combinação Ela gera muito toxina Gera muito muro Então você substitui O leite de vaca Pelo leite de coco Pelo leite de amêndoas Pelo leite de aveia Não que o leite de vaca Seja o vilão A combinação O leite é altamente recomendado Principalmente para as mulheres As mulheres devem tomar O leite é uma das fontes De cálcio Para a gente poder manter Os nossos ossos fortes Existem outras substâncias Que a orveda recomenda Para manter os ossos fortes Devido à osteoporose Que é Um desequilíbrio Vata Que é a tendência De acontecer com as mulheres Então A sementinha de gergelim Aquela semente de gergelim É excelente Para melhorar O cálcio Dentro da orveda É a melhor recomendação Que a gente tem É essa Então E os leites O leite também Então Voltando às combinações O leite Com o ovo A gente também Não vai combinar Queijo com tomate Leite, iogurte Com tomate Pizza Queijo com tomate A gente não vai fazer Essa combinação Porque também Dificulta o processo Digestivo Você queria Fala Fazer uma pergunta Vou falar Então É Essas são Esses são os alimentos Contraditórios Que a gente fala Dentro da orveda Então Vamos falar um pouquinho Da TPM E Da menopausa Especificamente O que a gente pode fazer Com a alimentação Que tipos de alimentos O ayurveda Pode ajudar Nesse sentido A mulher Para esses dois fatores Que a mulher Passa Algumas mulheres Têm TPM Outras não têm A menopausa Todas Todas as mulheres Vão passar Então E como eu falei A gente tem Três tipos De menopausa A menopausa vata A menopausa pita E a menopausa Cafa Dentro da menopausa vata As mulheres O que acontece Com as mulheres Vata Elas Perdem peso Elas começam A sentir Mais frio Que são características Bem vata Começa a ter Muita queda De cabelo Começa a ter Muito ressecamento Vaginal Ressecamento Da pele Isso São características De uma menopausa vata A mulher Em uma menopausa vata Ela também fica Emocionalmente Muito estável Tem momentos Que ela está Muito eufórica Tem momentos Que ela está Mais depressiva Tem Mudanças De humor Muito grande As mulheres Vatas Elas já tem Já é de natureza Mudar de manhã Ela está feliz No meio da tarde Ela está mais irritada A noite Ela está de mau humor Já melhorou Então Você não sabe Muito bem Como é que ela Como é que ela vai estar Cada momento do dia É um momento Então Mas na menopausa Isso fica mais aflorado Então Como é que a gente pode ajudar Essas mulheres Vata na menopausa Existe uma preocupação Muito grande Dentro da medicina Falando dos fitohormônios Que as mulheres Tem que tomar Os hormônios Então Vamos todo mundo Comer muita soja Só que não adianta Você comer soja No dia que você Começando na menopausa Eu vou comer soja Todo dia Que vai resolver Não É um processo De prevenção Você já sabe Então lá Pelos seus 20 e poucos anos 25, 30 Você já vai começar A se preocupar Comer mais alimentos Que vão te ajudar A se sentir Só que você não vai comer Todo dia Excessivamente Porque também Se você tiver Uma carga excessiva De fitohormônios Para você passar bem Na menopausa Você vai ter consequências No pós-menopausa Pelo excesso Então tem que tomar cuidado Aí vou tomar Tomar vários comprimidos Tomar várias ervas Vou comer Só aqueles alimentos Não É um equilíbrio Gente Tem que ter equilíbrio Por isso que a gente Tem que ir prevenindo Não adianta querer fazer Tudo de um dia para o outro Então os alimentos Aí que vão ajudar Essas mulheres matas Que tem mais Esse ressecamento Do corpo Então Jerzilim Aplicar o óleo De jerzilim Do corpo E para consumir Aspargos Fresco É um excelente Fitohormônio Cevada O que mais? O gui Cevada em grão Cevada em grão O gui Amêndoas Nozes Os grãos em geral As lentilhas Sempre de preferência Aquelas lentilhas pequenininhas Quanto menor o grão Mais fácil é ele de digerir Doigir A gente usa muito Aquele feijão Moyacho Feijão longo Que é um feijão verdinho Pequenininho Ele é excelente A lentilha rosa A lentilha vermelha Também que é fácil de digerir Também a gente tem A gente usa muito Doigir a lentilha preta A lentilha verde Que é uma lentilha pequenininha Então as lentilhas Os aspas O brócolis Também E o leite São os melhores alimentos Para uma menopausa Para todas as menopausas Na verdade Para toda mulher Na menopausa Esses são os melhores Alimentos Para ajudar A manter Os níveis De fitohormônios Estáveis A soja Todo mundo fala A soja é excelente A soja O tofu É uma boa escolha As mulheres Tem também Tem muita fome Mas que tenta Desesperadores A dores A fome desesperadora As mulheres que estão Com desequilíbrio De pita Dentro da menopausa A soja é excelente A soja é excelente Da menopausa Então a gente A soja é excelente Então a gente vai tirar a berinjela Para evitar o tomate As pimentas O café Tirar o café Tirar alimentos estimulantes O chocolate E a gente tem também O que a gente pode As mulheres O que as mulheres Pita Elas podem Consumir Que tipos de alimentos Podem ajudar Eu falei um pouco Daqueles alimentos Iniciais Que servem para vata Esses alimentos Também servem Para pita Só que as pitas Podem consumir Também alguns Alimentos Que vão diminuir Um pouco Esse calor do corpo Como Ela pode Consumir um pouco O pepino Pode consumir Um pouco de romã Ela pode tomar Um chá de hibisco Também vai Ajudar A acalmar O pita Romã Pepino Hibisco Chá de hibisco Coentro Que é um excelente Coentro fresco O coentro seco A sementinha Ela é boa Mas ela não gela Tanto o corpo Como o coentro fresco Que parece uma salsa Então o coentro fresco Ele é mais refrescante ainda E aí depois A gente tem Uma menopausa Mais cafa Essa menopausa Mais cafa Como eu falei As mulheres Ficam mais Melancólicas Tem mais depressão Muitas mulheres Elas Têm depressão Durante a menopausa Então geralmente É Um desequilíbrio Cafa As cafas ganham O peso É uma tendência Das mulheres Pita E cafa Durante a menopausa E início da menopausa Elas ganharem Um pouco de peso As vatas Ganham Mas geralmente Não é nada significativo As cafas É quem ganha mais Ou quem está Com desequilíbrio Cafa Porque você pode ser Uma pessoa avata E aí você está Com desequilíbrio Em cafa Quem já conhece A cerveja sabe disso Então Quais são esses sintomas Essas depressões Ela tem fome Só que ela não tem Essa fome desesperadora Que a pita tem Ela tem fome O tempo todo O tempo todo Ela está comendo Para poder satisfazer Essa necessidade Mais emocional Do que simplesmente física E aí o que a gente vai A gente vai dar Para essa mulher cafa A gente vai dar Também aqueles alimentos Que a gente deu Para a vata E para a pita Mas a gente Não vai consumir Com tanta regularidade E tanta quantidade Como as nozes E as amêndoas Mas em menos quantidade Mas os aspargos O brócolis O gui Devem ser E podem ser consumidos Pela mulher cafa Mas o alimento dela Também vai ser um pouco O sabor amargo Ele pode predominar Um pouco Nessas refeições De uma mulher cafa Então Um giló Um giló bem feito É muito bom Então você pode Usar ervas amadas Carqueja Loto Os grãos Os grãos também são Tem sabor amado Os grãos As lentilhas Se você Experimentar ele Sem colocar Muitos condimentos A característica Dos grãos As lentilhas É o sabor amargo Então você vai Consumir também Uma mulher Consumir bastante Dos grãos A soja em grão Uma soja orgânica Em grão Também É muito boa Então Essas são as caras críticas De uma menopausa Vata Uma menopausa Pita E uma menopausa Cafa As pitas Quando tiver muito calor Também Se o corpo tiver muito quente Elas podem utilizar Do corpo Aplicar Óleo de coco Para poder ajudar A diminuir também Um pouco Da temperatura corporal Pode aplicar No peito Nas costas Que é geralmente A região Onde O calor Predomina E as mulheres Cafa Pode aplicar Um pouco de óleo de gergelim Na sola dos pés Nas mãos Para esquentar Porque Ela começa a sentir Mais frio A cafa A cafa E a vata A vata também O óleo de gergelim No corpo inteiro Porque Dentro da vida A gente utiliza também Para a lubrificação vaginal O óleo de gergelim A gente faz tipo Um OB Feito de gás E a gente mergulha ele No óleo de gergelim E faz a aplicação Como se fosse do OB E aí Mantenha ele Por cerca de 20 minutos Meia hora Com esse óleo de gergelim Que ele vai ajudar A lubrificar Você não precisa passar Cremes E um monte de remédio Para aumentar A lubrificação Você pode usar O óleo de gergelim Natural Não é o torrado É o óleo de gergelim Natural Pode fazer Também Massagem abdominal Massagem Na lombar Isso também Ajuda E aí agora Eu vou falar um pouquinho Sobre Você está controlando O meu tempo Porque Eu vou falando aqui É Eu vou falar um pouquinho Então Da TPM Como é que é essa TPM De uma mulher vata De uma mulher pita E de uma mulher cafa Vocês vão ver Que tem características Bem parecidas Com a da menopausa E bem parecidas Com essas características De uma vata De uma pita Em desequilíbrio Como que geralmente É uma TPM De uma mulher vata A TPM de uma mulher vata É geralmente Com cólica Ela sente muita Muita cólica Ela também tem Essas mudanças De humor Um dia Ela está triste Outro dia Ela está irritada Não é como a pita Que fica irritada Sempre brigando Ela tem Um dia ela está mais triste Outro dia ela está Um pouco melhor Mas ela tem Sentidores na lombar Peso nas pernas Essa é uma característica Bem de uma TPM Bem de uma vata Essa região De a panavata É uma região Que elas sofrem muito Então esse peso Nessa região Então as cólicas As dores Ela não incha muito As mulheres vatas Elas não incham muito Elas sentem muita dor O vata sente muita dor Então é uma característica De uma TPM Bem de uma tâmara Às vezes ela pode ter Dores de cabeça Mas não são dores de cabeça Sempre no mesmo lugar Um dia a dor de cabeça Está no topo da cabeça Do dia está atrás Do dia está nos olhos Então é uma dor de cabeça Que vai variando E a gente tem uma TPM pita Como que é uma TPM pita? São aquelas mulheres Que ficam irritadas mesmo Que ficam bravas Que brigam com todo mundo Que o filho, o marido, os amigos Não tem para ninguém Para a mãe Então são aquelas que brigam mesmo Que ficam extremamente irritadas Elas ficam com muita fome Porque elas querem comer doce Ficam desesperadas pelo doce Pelo chocolate Nem pelo doce A maioria fala que quer doce Que é chocolate Na verdade Na verdade o corpo está precisando De alimentos Que esquentem mais o corpo Que dêem mais saciedade O corpo sabe Que ele vai perder tecido Ele sabe que ele vai perder nutrientes Também Mas então por quê? Por isso que ele acaba pedindo mais alimentos Porque ele sabe que ele vai ter uma perda E aí só que aí a gente vai para onde? Naquilo que é mais fácil Que você deu uma vez E o corpo na verdade ficou viciado Na gordura e no açúcar E não no chocolate E se você é viciado no chocolate Você vai comer chocolate 100% amargo E você vai ficar super satisfeita E aí não é o caso, né? É o caso geralmente de comer aquele chocolate bem gorduroso Com bastante açúcar Então a vida dessas fomes E a irritabilidade E uma TPM mais capa São aquelas mulheres que incham muito, né? Ficam com o peito inchado Com as pernas muito inchadas Os pés Todo o corpo incha muito Ela sente um pouco de sono Dá mais preguiça Ela já tem uma tendência a ser mais preguichosa Mas na TPM Ela tem mais preguiça De levantar De fazer as atividades do dia a dia Então a gente começa a ver que Existem TPMs diferentes As mulheres reagem de maneira diferente O corpo é diferente Então não existe um tratamento igual para todo mundo Você vai olhar individualmente Cada uma dessas mulheres Cada uma da situação E pode ser que um mês Você esteja sentindo alguns sintomas mais vata Outro mês Por quê? Porque você comeu alimentos diferentes Você passou por situações diferentes Durante esse período do seu trabalho Você teve alguma situação diferente Que pode ter desequilibrado você Então não necessariamente vai ser sempre igual Isso muda de um mês para o outro De um dia para o outro Mas por quê? Porque existem vários fatores Que podem te desequilibrar Então como é que a gente vai tratar Uma TPM vata? Então o que a gente vai fazer Para uma vata não sofrer tanto A gente pode A vata Em relação Vamos primeiro ao óleo E depois vamos falar dos alimentos A vata pode fazer bastante massagem Nessa região de apoio na vata Com óleo de gergelim Que é nessa região aqui E pode usar também Óleo essencial de canela Mistura um pouquinho de óleo essencial de canela Mas assim Uma, duas gotinhas de óleo essencial de canela Porque ele é muito quente Junto com óleo de gergelim E aí você faz a massagem Para você eliminar as cólicas É para eliminar Não é para reduzir É para eliminar mesmo Ele reduz completamente as cólicas Então óleo essencial Não é essência É óleo essencial de canela Ou então você pode pegar a safétida Em poças Conhece a safétida Que é um tempero Que é um excelente tempero Para reduzir os desequilíbrios de vata A mulher pode tomar a safétida Consumir mais a safétida nos alimentos Ou então pode ir na água morna Mistura um pouquinho de água morna Com um pouco de safétida Bota meia colher de cafezinho de safétida na água morna Que também vai ajudar a reduzir as cólicas Isso ajuda bastante Pode fazer uma pasta Pegar a safétida em pó Misturar na água E fazer um implasto E aí isso também ajuda a reduzir as cólicas Coloca e deixa cerca de 15, 20 minutos E aí vai secar Depois que secar Você fica mais uns 20 minutos Com ele seco E aí você pode ir removindo Então a safétida é uma excelente substância Excelente de especiaria Tempero para poder ajudar os desequilíbrios do vata Então a gente falou dos olhos E o que as mulheres vata Elas podem comer mais Como vai ter mais fome Todas as mulheres na verdade Mesmo em uma TPM vata, pita e cafa Durante o período menstrual As mulheres vão perder muito sangue E aí as mulheres que tem tendência A ter anemia Ficar com o ferro muito baixo Tem muita gente que tem muita hemorragia E aí os índices de ferro baixam muito O Elveda recomenda nesses 10 dias antes da menstruação Comer um pedacinho de rabadura todo dia Ou então melado de cana Uma colher de chá de melado de cana por dia Ou então pedacinho de rabadura Vai ajudar a manter os níveis de ferro estáveis Então 10 dias antes da menstruação Sabe que vai menstruar 10 dias antes Você começa a comer a rabadura Então as orientações para você passar Na menstruação sem sofrer tanto A vata, pita e cafa Sempre começa mais ou menos uns 10 dias antes Essa preparação Já começa a passar mais óleo Na região lombar Elas vão comer um pouco mais de arroz De preferência um arroz integral Um arroz basmati Um arroz doce Feito com açúcar demerara Um açúcar cristal Um açúcar mascavo Então procurar um açúcar bom Menos refinado possível Que a gente falou no início Para a gente não usar O leite O gui Um leite de amêndoas Você pode fazer o leite de amêndoas em casa Você não precisa comprar um leite de amêndoas Você pega amêndoas, tira a pele Ou compra amêndoas já sem pele E bate no liquidificador E bate no liquidificador Umas 10 amêndoas com água E aí você torta com a rapadura Que você tem que comer a rapadura Bate tudo no liquidificador e toma Isso vai ajudar a equilibrar o seu vata E vai ajudar também o que? É você manter o seu nível de ferro estável E aí fica muito gostoso Então você já faz isso tudo de uma vez só Então os aspargos também O aspargo fresco ele ajuda a equilibrar bastante o vata O feijão mongo O feijão boiache também é muito bom Então priorizar bem aqueles sabores Quais são os sabores que a gente falou lá no início Que são bons pras vatas O doce, o salgado e o azedo O ácido Então priorizar esses alimentos Esses sabores Mas não um doce de um leite condensado Um doce de açúcar branco Vamos buscar os alimentos mais saudáveis O que é isso? Um alimento com açúcar mais natural E aí as mulheres pita Que já ficam mais irritadas nesses 10 dias Que antecedem a menstruação Ela não vai comer pimenta também A gente vai tirar a pimenta completamente da dieta dela Ela pode comer alimentos crus No sentido de folhas Não vegetais crus Mas as folhas, elas cruas Cúcula, agrião, chicória A mulher pita, ela pode consumir mais Nesses dias também O ayurveda, ele não recomenda os vegetais crus O ayurveda recomenda todos os alimentos cozidos As folhas, você pode consumir elas cruas Existem alguns vegetais que você até pode fazer suco Mas você não vai tomar o vegetal assim Você vai coar e aí você vai beber o sumo daquele vegetal Mas você nunca vai consumir os alimentos crus O ayurveda, ele não recomenda Mesmo os pitas que tem uma digestão mais forte Que tem um fogo digestivo mais intenso Eles não são recomendados para consumir os alimentos crus No verão, que aí você tem uma possibilidade maior Mas você ainda vai usar as especiarias Aí existe um outro direcionamento Desculpa Para você falar disso Então, mas o ayurveda não recomenda E aí, então, para as pitas O que a gente estava falando A gente falou para tirar a pimenta Então, quais são os alimentos Que a gente pode dar para essas pitas A gente também não pode dar alimentos Que baixem muito Que aumentem muito o vata Porque ela pode vir a ter um pouco de cólica Pode ficar um pouco fraca Então, você não pode baixar a temperatura demais do corpo O coco, né? O coco fresco Também ajuda um pouco as pitas Nesses dias, anti-TPM Uma massagenzinha de óleo de rosas no peito Para ajudar a acalmar as emoções da pita Então, o óleo essencial de rosas Para poder ajudar a acalmar essa pita E as cafas O que as cafas vão fazer Para poder ajudar a reduzir Essa retenção Elas vão tomar bastante chá De gengibre Com cravo Com canela Ela não vai beber mais água Porque se a mulher capa já está retendo muita água E ela for beber muito mais água E não está conseguindo eliminar Ela vai piorar ainda mais a situação Então, ela vai beber tudo muito morninho Quente Os chás quentes Mais picantes Para poder aliviar essa retenção Um ótimo chá Para as cafas tomarem É o chá de gengibre Com o capim limão E a canela Ou o cravo Por quê? Porque o capim limão Ele não vai ajudar a esquentar tanto o corpo Vai ajudar a limpar Vai ajudar A os genes funcionarem melhor E o gengibre E a canela Vão esquentar O corpo da capa Que também vai ativar O metabolismo dela O repolho também A capa pode comer um pouco de repolho Cozido Também nunca cru Ela já pode comer um pouco mais de pimenta Uma pimenta dedo de moça Nunca uma pimenta do reino Porque a pimenta do reino vai ressecar As mulheres Escafa E as mulheres matam Tem uma tendência na TPM Terem um pouco de prisão de ventre Então por isso é importante Sempre aplicar o óleo Na região lombar E não consumir a pimenta do reino Porque a pimenta do reino Vai ressecar o intestino Então se for utilizar a pimenta Use uma pimenta dedo de moça Ou uma pimenta calabresa Uma pimenta caiena Mas nunca a do reino Apesar da pimenta Você tem o conceito da pimenta É um alimento picante Que vai equilibrar Mas a gente tem que também analisar Todas as características do alimento Porque ao mesmo tempo que ela é picante Ela também é muito ressecante Muito adstringente Então isso pode acabar tendo um outro efeito Acabei Meu tempo acabou Pode ser o óleo de gergelim também Uma restrição Se tem uma restrição nesses dias Para as cafas Nada de melão e melancia Porque o melão e a melancia Apesar de serem diuréticos Se ela não está conseguindo eliminar essa água Ela vai reter muito mais E as vacas também evitam a pera Porque a pera refresca muito o corpo Gela muito a temperatura corporal E as vacas já tem o corpo muito frio E aí vai resfriar ainda mais Então a pera é muito utilizada A gente não aguenta para tratar os desequilíbrios do pita Porque ela refresca muito Então o meu tempo já acabou aqui Eu queria agradecer mais uma vez A oportunidade de compartilhar um pouquinho Do Anvida Se vocês fazerem uma propaganda aqui Se vocês quiserem Vocês entrem lá no meu site Que é buscadaessencia.blogspot.com Lá tem várias receitas Tem várias informações Já eu vi Um pouco da minha história Um pouco mais E aí vocês podem ficar conhecendo um pouquinho mais Do meu trabalho Que é lá no Rio Então Obrigada Eric Pela oportunidade Obrigada a todos Namastu Obrigada Laura Para quem conseguiu marcar o site dela Já está no site da associação também É só entrar lá Porque às vezes não deu tempo Só vou pedir para a gente ligar o Dava Show Que agora a gente vai precisar Obrigado 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 Obrigado